Música Nós agora estamos descobrindo novos caminhos aqui em Moeda para o Turismo. E a Cláudia está nos levando para o Paredão, mas resolveu dar uma paradinha aqui? Não é Cachoeira do Azevedo, Toledo? Maravilhosa! Está aqui para a gente poder aproveitar essa água deliciosa. Eu vi que a gente passou por estrada de terra, depois asfalto. Nós estamos aqui a uns 5 quilômetros do Paredão. 5 quilômetros do Paredão. Rapidinho a gente consegue chegar e você vai se surpreender. Lindo demais! Agora vamos falar, Cláudia, um pouquinho desse lugar aqui. Porque eu gosto de chegar e ver um local bem preservado, muita mata ciliar, água limpinha, transparente. Aqui é um paraíso também. Aqui é um paraíso. Moeda preserva muito disso. A gente tem as nossas belezas naturais e com bastante água preservada. É, a gente vê aqui, ó, que é uma pedreira, gente. A água vem escorregando por ali, forma um pocinho que é raso, mas dá para tomar uma duchinha boa ali, Cláudia. Boa demais! Adoro, adoro, Toledo. É, a gente está vendo aqui, né, que é muito limpo, um lugar muito preservado e quem vier tem que ter o respeito e a consciência de não atrapalhar em nada esse ambiente. Com certeza! Essa é a parte mais importante, né? Não deixar aqui lixo, ter todo esse cuidado, que é o que a gente tem. Tem, mas a gente precisa preservar. Aqui tem uma energia ótima e você tem que sentir isso, né, e cuidar dela. Porque se a gente não tiver, né, esse carinho, acaba atrapalhando a natureza, o que não pode acontecer em parte nenhuma dá certo. De jeito nenhum, responsabilidade com o meio ambiente. Então, Cachoeira do Azevedo, um dos pontos do seu passeio de quadriciclo que o pessoal adora. Adora, adora mesmo. Então, está ótimo. Agora nós vamos dar uma refrescadinha aqui e respirar um ar puro, que o Paredão está perto. Está chegando, bora para o Paredão. O Paredão da Serra da Moeda. Daqui a pouquinho eu te conto tudo. Aqui em Moeda a gente está fazendo muitas aventuras. E aonde que o pessoal aqui gosta de comprar? No Marte Minas e Nova Lima, que está um pouco além ali da Serra da Moeda que está aqui atrás. O Marte Minas tem mais de 60 lojas em pontos estratégicos de Minas Gerais. Levando a você mais de 10 mil itens da melhor qualidade e com melhores preços. No Marte Minas ainda tem o Televendas. Você que é comerciante, liga. O pessoal separa tudo. Você chega, pega sua compra, paga e sai rapidinho ganhando tempo e dinheiro. Por quê? Em todas as partes de Minas, no Marte Minas, você compra mais barato. Depois de estrada de asfalto, estrada de terra e muita poeira, chegamos ao Paredão, Cláudia? Paredão da Serra da Moeda, Toledo. Lugar maravilhoso, com essa vegetação de cerrado e ainda tem esse monumento que é a nossa cachoeira aqui do Paredão. Só tenho uma recomendação importante. Não venha de roupa branca. Importantíssimo! Importantíssimo! Com a moça que estava acompanhando a gente. Olha, sua camisa marrom está linda. Era preta, ela bateu a poeira. Mas é muito gostoso, gente. Andar de quadriciclo é uma delícia. A gente volta no tempo, volta a ser criança. Parece que eu estou descendo de carrinho de rolimã à rua lá de casa. É uma maravilha! E aqui? Fala desse ponto um pouquinho pra gente, Cláudia. De quadriciclo nós viemos até no alto, onde a gente tem essa vegetação que é cerrado, com o Paredão da Serra da Moeda, que é o nosso monumento natural, com essa cachoeira ainda pra poder nos presentear, Toledo. É, tem uma cachoeira ali, ó. Depois você vai ver cenas aí que o drone vai chegar lá mais fácil, mas daqui ela fica descortinando ali e dando uma enfeitada na serra. E aquele mistério, né, Cláudia? Como que a água chegou lá em cima pra descer? É, a lamina lá da serra. É um presente, na verdade. E eu me sinto muito bem aqui nesse lugar. Toda vez que eu estou muito estressada, porque é muito trabalho, né? Eu sou advogada, aquela confusão. Então, assim, a gente... Eu me desestresso. Eu viajo muito, mas aqui, pra mim, é o melhor lugar do mundo. Porque é o lugar que eu descanso. Recarrega as minhas energias, sabe, Toledo? É, pra mim, é perfeito esse lugar. É um pedaço do paraíso aqui na Terra. E aqui, né, tem um sinclinal também da Serra da Moeda. Aqui é um dos lugares mais ricos em água que existem. Sim. Então, a gente tem que preservar, tem que ter cuidado. E todo mundo que vier, voltamos a repetir, muita consciência. Consciência ambiental é a parte mais importante, porque é necessário, né, essa consciência. Porque a gente precisa preservar, né, Toledo? É, olha só, o visual é maravilhoso. Vocês já viram aí que as pessoas sentem uma energia diferente aqui. E a 0,40 tá do lado de lá. Do lado de lá. Do lado de lá. Muito interessante. E tem mais coisa legal pra gente ainda? Tem, tem ainda. Vambora. Nós vamos agora para a Moeda Velha. Ó, a Moeda Velha que tem histórias boas. Mas antes, nós vamos curtir aqui mais um pouquinho, né, Toledo? Ah, vamos sim. Vamos pegar essa energia, que abre os braços. Nossa, que delícia. Sente a força aí da montanha. O grande momento chegou. A novidade que todo mundo estava aguardando já está liberada no meu Instagram. Quem já escaneou o QR Code nas semanas anteriores já sabe o que é. Agora você ainda não sabe? É só escanear o QR Code que aparece aí na sua tela. E você terá contato com uma grande novidade em Minas Gerais. Preparada nos mínimos detalhes para vocês terem uma grande experiência de sabor do nosso estado. Então, escaneie o QR Code e conheça a novidade do Viajando com Toledo. E aí E aí E aí E hoje nós vamos conversar com o Alexandre e ouvir a música do Rock Noise. Exatamente, Rock Noise. Tá bom, Alexandre, beleza? Como vai, meu querido? Ótimo, graças a Deus. Tranquilo. E olha só a coincidência da vida. Na sexta-feira eu fui pegar uma caminhonete lá na Raja Aluguel de Veículos, onde o Alexandre trabalha, com o meu amigo Juninho. E ele falou, ó, queria mostrar a nossa música da aviação Cipó. Eu falei, tem um clipe? Tem. E onde que você tinha gravado? Nós gravamos esse clipe aqui nas montanhas lindas da cidade de Moeda. Você pode fazer assim também, tem montanha aqui atrás também. Tem montanha pra todo lado, olha que coincidência. Eles tinham gravado um clipe, vocês estão vendo demais aí, mas nós vamos mostrar só no final do programa, aqui em Moeda. Eu falei, eu tô indo pra Moeda segunda-feira gravar. E aí coincidiu de você estar aqui. Exatamente. É um prazer recebê-los. Muito obrigado. Fico muito feliz, eu e a minha turma, galera da banda Rock Noise. Me conta um pouquinho da história da banda. Essa banda surgiu praticamente durante a pandemia, sabe? E aí o que acontece? Nós ensaiamos e com vontade que aquela situação toda acabasse, né? Aí graças ao bom Deus acabou. E colocamos o carro na estrada e estamos aí tocando pra vários locais aqui em Belo Horizonte, várias casas de shows e construindo um público que tem gostado muito de ouvir o que a gente tem feito. E é só rock'n'roll internacional? Só rock'n'roll internacional. A gente gosta de pegar músicas que os nossos pais colocavam pra gente poder ouvir e transformar elas numa pegada mais energética, que seria o nome da banda, que é Rock Noise. Um rock mais barulhento, mais energético, mais pra cima. A gente também gosta de pegar muita música lenta, música pop, além dos clássicos do rock'n'roll. É fazer uma releitura acelerada do que os seus pais gostavam. Exatamente, com certeza. Isso é bom. Vamos ouvir mais um pouquinho da música deles e daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Alexandre. No, I don't want to fall in love As old as old as gonna break your heart With you As old as old as gonna break your heart No, I As old as old as gonna break your heart No, I As old as old as gonna break your heart Nobody's Lord No, I As old as gonna break your heart